O sorteio é um super kit festa, com salgados, docinhos e um bolo maravilhoso. Pra participar, mande uma mensagem no nosso WhatsApp, 21045428. O sorteio acontece toda sexta ao meio-dia. O oferecimento manda o Redoceria, Rua Joaquim Távora, 268, ao lado da UPA, na Vila Belmiro e Santos. Faça seu pedido pelo WhatsApp, 13991151783. Promoção, Hot 98. ZYD, 991 Hot 98 FM. Uma emissora Mucicom Brasil. Olá, criançada. Muito bom dia pra todo mundo. Sete horas e cinco minutos. E aí, tudo bem? Já acordou, já levantou? Por aqui é o Flávio Henrique. Tô chegando nessa terça-feira maravilhosa, dia 25 de junho de 2024. Pois é, o inverno resolveu mostrar as caras. Como a gente havia combinado, tá caindo aquela chuvinha agora, né? Noventa e oito. Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Acorda aí, tá no ar o Despertador Hot 98. Seu dia, começando com muita música e descontração. Despertador Hot 98. Oferecimento Clínica Homens. Tratamentos estéticos exclusivos para homens. Siga no Instagram, arroba homens pontos santos. Lembrando, homens conjuntos. Exatamente, muito bom dia pra você. Sete horas e seis minutos. Pois é, caindo aquela chuvinha, a gente já sabia, né? Já tava esperando por isso. Mas isso não vai mudar a nossa vida pra pior. Vai ficar melhor ainda, mais fresquinho, mais gostoso. Só que aquele negócio, né? Tem que sair um pouquinho mais cedo de casa. Sabe que quando começa a chover, o trânsito fica daquele jeito. Então, pra você não se aborrecer, já sai um pouquinho. Já sai com antecedência pra poder chegar tranquilo no trabalho, beleza? Tá começando o nosso despertador. Oferecimento de Clínica Homens. A Clínica Premium de tratamentos estéticos exclusivos para nós homens. Bom dia pra você. Toma aquele cafezinho e vem junto comigo agora aqui, ó.